Nós temos, sem dúvida nenhuma, o tema da segurança pública como um tema prioritário para o governo e para a casa. O próprio presidente Rodrigo já havia anunciado, antes mesmo da intervenção, uma pauta na área de segurança pública. E eu acho que ela agora passa a ser, sem dúvida nenhuma, mais urgente, em razão da intervenção do Rio e da situação agravada em diversos estados brasileiros. Então nós vamos ter a prioridade do governo e da casa. E temos também outras pautas, igualmente relevantes e importantes, que serão votadas. Nós temos aqui a questão do teto, nós temos aqui a Lei Geral do Turismo, que será votada. E temos outras matérias que, igualmente, serão apreciadas aqui na casa ao longo desse ano de 2018.